Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Science e sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Carros 3 E galera, a gente vai retomar o jogo exatamente do ponto onde nós paramos Já que no último episódio, o reinado do Tiki Hicks acabou Na verdade, o reinado dele durou apenas uma corrida O pobre do Tiki Hicks não conseguiu se sobressair, ele até tentou, mas não conseguiu E hoje então vamos iniciar uma nova etapa, uma nova fase Essa é a corrida, essa é a pista, pista de corrida do aeroporto Não é mais com o Tiki Hicks, ele veio aqui, colocou duas estrelas na conta, mas não foi suficiente Vamos ver se inicia-se um novo reinado a partir deste episódio Para hoje eu vou selecionar, galera, ele Aqui ó, Relâmpago Macuim Fabuloso Relâmpago Macuim Fabuloso vai vir aqui na pista de corrida do aeroporto Para tentar estabelecer um novo recorde, sair daqui feliz da vida Com as três estrelas e iniciar um novo reinado E vamos ver se ele consegue, galera Vamos ouvir aqui o Daryl Cartoon Preparações lá em cima e empolgação aqui embaixo Nas preparações finais para o grande evento nesta pista, digamos, única Preparem-se, porque vamos ver um desafio de melhor volta E nessa tem que ter velocidade O único objetivo aqui é quebrar o recorde de velocidade dessa pista Não saiam daí, amigos Nem mesmo pisquem ou vão perder um verdadeiro especialista em corridas em ação Ui, 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 o Daryl Cartoon colocou muita pressão em cima do Relâmpago Macuim Fabuloso Começou! Começou aqui para o Relâmpago Aí o Daryl falou, ui, começou Aquele carro é o Tiki Hicks O Tiki Hicks veio aqui e estabeleceu um tempo de 1 minuto, 20 segundos e 4 milésimos Esse tempo, vocês sabem, não foi suficiente para ele ganhar as três estrelas De modo que o reinado dele acabou Reinado este que durou apenas uma corrida E agora começa a fase do Relâmpago Macuim Fabuloso Vamos ver se ele consegue sair daqui com as três estrelas O Tiki, ixi, já fiz tudo errado Já passei vergonha aqui na primeira volta Que isso, Relâmpago Macuim Fabuloso Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês Eu não sei o que acontece comigo Eu fico muito nervoso porque é muito rápido Eu tenho que ser rápido Eu tenho que ser quase que perfeito para estabelecer um novo tempo E aí toda vez que eu estou gravando aqui Acontece essas besteiras Eu não sou tão ruim assim Agora essa volta já está perdida A Relâmpago Macuim jogou uma volta no lixo Mas vamos ter ainda outras quatro tentativas Para ver se saímos daqui com um novo tempo E começa-se uma nova fase, um novo reinado Se não, o Tiki Hicks vai continuar se mantendo por aqui Apesar que ele não é o rei mais Porque outros carros vão continuar vindo aqui Se o Relâmpago não conseguir, obviamente É... tentando estabelecer um novo tempo Ou seja, o tempo do Tiki Hicks está contado Mas sendo mais tarde, alguém vai chegar aqui E vai estabelecer um novo recorde Tomara que seja o Relâmpago Macuim Fabuloso Vamos ver Essa primeira volta não valeu Pelo menos aqui para o jogo, né? Computou já uma volta, mas não para o Relâmpago Macuim Não foi suficiente Isso que o Daryl falou O novo, o antigo recorde vai continuar O novo tem que ser estabelecido daqui para frente Vamos ver se a gente começa a construir agora Relâmpago Macuim passou pelo avião Vem acelerando muito Tem muito turbo pausar Eu estou a 0.5 Atrás do carro fantasma Que é justamente o Tiki Hicks Do tempo de 1 minuto, 20 segundos e 4 milésimos Para ser bonito Agora sim Agora eu estou na frente 0.4 0.5 Na frente do Tiki Hicks Lá vem o Relâmpago Macuim Para tentar estabelecer um novo recorde E aí sim, galera Colocar as 3 estrelas Iniciar um novo reinado É isso que o Daryl falou Estamos indo na direção de um recorde Macuim vai aumentando o seu turbo, galera Eu acho que vem Eu acho que vem Record, hein? Se bem que quando eu estava correndo com o Tiki Hicks No episódio passado O Tiki Hicks ia conseguir ganhar as 3 estrelas Mas ele fez uma loucura Ele bateu na parede De forma inacreditável, galera Inacreditável Mas o Relâmpago Macuim Não é o Tiki Hicks Então Ele vem concentradíssimo É agora É agora Foi aqui que o Tiki Hicks Fez a maior besteira da vida dele Olha Pula Macuim Não, ainda não foi tão bom Ainda não foi tão bom Ai, droga Droga Opa Mas estabeleci Hora de escrever um novo recorde por aqui Mesmo com as bobagens finais ali Relâmpago Macuim veio aqui E fez Um minuto 17 segundos e 91 milésimos, galera Um 1791 Estabeleceu um novo recorde aqui Na pista de corrida do aeroporto Agora já está tudo errado Fazendo um monte de besteira Ai, já está tudo tranquilo, né, pessoal? Está tudo tranquilo A não ser Que depois vocês coloquem nos comentários Olha aí Olha a ideia que eu já estou querendo colocar aí Para vocês comentarem Abaixo agora desse vídeo Quem sabe vocês não coloquem nos comentários Eu não sei o que vocês pensam sobre isso Mesmo quando essa série acabar E ela vai acabar Quando a gente ganhar As três estrelas em tudo Talvez vocês queiram que eu volte aqui Com outros carros E tente melhorar o tempo Quem sabe, hein, galera? Por exemplo Vamos supor que o Relâmpago Macuim Faça suas cinco voltas aqui E não consiga melhorar esse tempo de um minuto 17 segundos e 91 milésimos Aí a série passa Eu vou tentar as três estrelas em outras pistas Lá na frente eles vão falar assim Sites Grava de novo lá na pista do aeroporto Mas agora grava com o Jackson Storm Aí eu tento Eu venho com o Jackson Storm aqui E talvez o Jackson Conclua um tempo melhor Ou faça um tempo melhor Não sei É, eu deixo para vocês decidirem isso aí Olha, o Macuim está muito estranho aqui Ele parece que está correndo de forma É... Desplicente Sem compromisso com a velocidade Sem compromisso com a vitória Mas bem que ele já conquistou a vitória, né? Veio aqui Ele fez um minuto e 17 segundos e 91 milésimos Já que para a gente ganhar as três estrelas Eu precisava fazer alguma coisa na casa de um minuto e 18 Então eu estou aí Nove milésimos Abaixo do tempo necessário Para poder ganhar as três estrelas E assim é Relâmpago Macuim Começa a escrever a sua história Certamente nessa volta ele também Não vai conseguir melhorar um 17 e 91 Porque eu estou 4.5 Atrás do carro fantasma Que neste momento É o próprio Relâmpago Macuim Fabuloso Que estabeleceu o tempo de 1 minuto e 17 segundos e 91 milésimos Estamos aqui, galera Nessa pista E é importante destacar isso também Essa pista apareceu originalmente em Carros 2 Na verdade é uma corrida que faz parte do jogo Carros 2 A corrida no aeroporto Porque no filme tem uma cena no aeroporto Não tem corrida, né? Obviamente Não tem corrida no aeroporto Mas tem uma cena do filme É que o Michel Com o mate No aeroporto aqui de Tóquio E aí Aquela cena se passa no filme E aí o jogo trouxe essa pista clássica Lá para Carros 2 O jogo Carros 2 Aí o que Carros 3 fez? Também trouxe a pista aqui para o game Obviamente Mais detalhada Com mais recursos visuais Ela é bem mais bonita E ela é um pouquinho diferente também Assim como temos a pista de Londres Também em Porto Costa Na Itália São as três pistas clássicas de Carros 2 Que a patroga Que isso McQueen Que aparecem aqui em Carros 3 Ah não, o McQueen já Já correu para perder O jogo se chama O jogo se chama Carros 3 Correndo para vencer E aqui o Relâmpago McQueen Participou de Carros 3 Correndo para perder Olha que loucura O que eu estou falando? Correndo para vencer Eu sou o Relâmpago McQueen Eu não fui tão bem É verdade Porque também já estava desconcentrado Já estabeleci Já estabeleci o novo recorde por aqui Fim Já coloquei o Tick Hicks para trás A era do Tick Hicks durou muito pouco Vamos ver se agora começa uma nova história Se eu não estou enganado pessoal O carro que mais tem vitórias em pistas aqui É o Mate O Mate é o que mais tem vitórias Nas pistas diversas aqui de Carros 3 Eu acho que depois eu vou fazer um vídeo Só conferindo os carros Quem é que estabeleceu o recorde em cada pista Quem sabe Mas vai acabar agora Relâmpago McQueen conquistou as três estrelas Maravilha, não falta muito Olha isso, olha isso Relâmpago McQueen Não tenho do que reclamar Não tenho do que reclamar Um dezessete e noventa e um Vimos de volta ao Alfinetadas do Tick Eu sou o Tick Hicks Se achava que Relâmpago McQueen Ia vencer a segunda corrida seguida hoje Você está maluco e correto Agora com o nosso convidado especial Mate Algum comentário? Bom, essa corrida foi o que chamamos De um exemplo clássico de precisão Aeromática e velocidade Valeu por assistir, amigos Vocês são os melhores E querem saber? Eu também Boa noite, pessoal Beleza, então, pessoal Vamos voltar lá pro menu principal Pra gente poder fazer as considerações finais Relâmpago McQueen Começou a escrever a sua história Será que vai ter um recorde de reinados por aqui? O tempo vai dizer Deixa eu só esperar carregar Voltando lá pro menu principal Pra gente ver quantas pistas estão faltando Olha, chegou Quantas pistas estão faltando pra gente poder Encerrar essa série Acabar essa série E aí, galera Fica a critério de vocês A gente gravar ou não Algumas outras coisas por aqui Deixa eu ver Olha, três estrelas em tudo Tá bonito Mas tá faltando essa aqui agora Essa aqui a gente ganhou Corrida de Londres Olha isso É aquelas que eu falei Corrida real de Londres Tem também a de Porto Costa na Itália Tem também Algumas outras Tem de Radiator Springs ainda Grande tudo a Itália Vai, toque, vai E derbe na areia de Radiator Springs Essas são as pistas que estão faltando Eu espero que vocês tenham curtido mais esse episódio Da nossa série de Carros 3 Se vocês gostaram, galera Deixe o like Compartilhe muito esse vídeo com seus amigos Ah, e se você que tá assistindo não é inscrito Aproveita Clica aí no botão de se inscrever A gente se vê em breve Eu fui